Você não está com todo o seu lugar, eu te amo um dia, agora eu quero estar. Você é a minha vida, eu estou perseguindo, é o seu, as águas de futebol. Eu estou a ter um segundo lugar, esse jogo é o meu saque, é o meu dia que eu já fiz um poder. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL